Jai Nerds, beleza? Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Nesse vídeo a gente vai falar sobre como o Hulk foi parar em Thor Ragnarok Então bora limitar seu like, se inscrever aí embaixo no canal e compartilhar com seu amigo que pirou nesse trailer E ficou triste depois que o Midianir quebrou É Pois é, a teoria começa da seguinte forma Em Thor Ragnarok 2, o filme se passa inteiro em volta de uma trama na qual a Jane Foster consegue atravessar coisas, objetos e até ela mesma através de buracos de minhocas gigantes É aquela teoria na qual o professor explica para o Stan Lee como funciona essas junções, esses dois planetas através dos buracos de minhoca E como todos nós sabemos, no final de Era de Ultron Podemos ver o Hulk fugindo no seu King Jet particular para algum lugar desconhecido Ele corta a sua ligação com a Viúva Negra E uma solução que eu pensei para como o Hulk pode ter parado nesse outro planeta na galáxia É que ele pode ter atravessado um buraco negro e ele ter ido parar em Sakaar Mas daí você vai falar Ai Gabriel, mas como é que ele vai fazer isso? Como é que não tem buraco negro? Não vi nenhum buraco negro no trailer Pois é, sabe naquela cena onde o Thor cai em Sakaar e dá oi pra galera? Perceba atrás dele lá no céu tem vários buracos gigantes no céu Aquilo nada mais é do que buracos negros Onde traz diversos objetos e pessoas para Sakaar Por isso que é um lixão Aquele lixão é de vários objetos da galáxia E os caras são tipo catadores galaticais É tipo isso Então, o King Jet do Hulk após Era de Ultron entrou num buraco de minhoca E acabou parando em Sakaar E eles com certeza devem ter demolido toda a nave do King Jet dos Vingadores E ter pego o Hulk E agora uma solução para o Mark Ruffalo não parecer encarnioso nesse filme É que por ser em um outro planeta Warster diferente O Bruce Banner fica o tempo inteiro transformado em Hulk Para que ele não morra Por falta de ar ou intoxicação assim Porque como todos sabemos O Hulk se auto-regenera mais rápido que o Wolverine E ele nunca morre Independente do que aconteça E lembrando galera Que tudo isso é uma teoria que eu criei E se você tiver uma outra teoria sobre como o Hulk foi parar nesse filme Fala aí embaixo nos comentários E ah, essa teoria é bem diferente do que acontece no planeta Hulk nos quadrinhos Na verdade, os Illuminati, os caras mais fodas que mandam o Hulk pra fora da Terra Tem uma explosão na nova e ele vai parar em algum outro lugar É tipo assim, é É bem diferente Você não percebeu que você estava usando a força de aceleração Droga Trouxa Então já limita o seu like se você gostou dessa teoria Um beijinho na sua bundinha E tchau Tchic-tchicá Tchic-tchicá